Boa tarde meninos e meninos, olha eu aqui de novo e hoje muito feliz com todos vocês que faz 24 horas que eu gravei o primeiro vídeo e acontece que eu já estou com 100 inscritos, gente eu estou muito feliz e eu estou aqui agora para mostrar esse trabalhinho que eu fiz para vocês eu prometi que eu vou mostrar passo a passo, ainda não é passo a passo, esse aqui eu estou terminando, aí como diz né, a gente tem que matar a cobre e mostrar o pau então eu estou aqui para vocês para gravar também, que eu que estou fazendo o tapete de verdade, senão vocês vão pensar que é alguém né mas não, sou eu mesma que faço e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês esse novo trabalho que eu estou terminando ele de fazer e em qualquer momento eu vou filmar para vocês explicando de ponto a ponto como é feito o tapete vocês vão amar esse tapete aqui gente, mas eu estou muito muito feliz com vocês todos, porque eu não esperava isso a minha irmã falava para mim gravar e eu achava que eu ia fazer gaiato né, que ia ser feio mas não, nossa eu estou muito feliz né, como dizem, estou bombando no youtube nossa, eu estou muito feliz, muito obrigada, Deus que abençoe a todos vocês e daqui a pouquinho eu mostro o trabalho tá, se inscreve no meu canal dê o seu joinha que eu estou aqui aguardando vocês, obrigada a todos pronto pronto